Agora é possível usar os seus investimentos aqui no BTG Pactual para aumentar o seu limite do cartão de crédito. Assim, você pode usar ainda mais o seu cartão com segurança e concentrar toda a sua vida financeira em um só lugar. Eu vou te explicar como funciona. O valor do limite por investimentos é um percentual atribuído de acordo com o InvestFlex da sua conta de investimentos. Esse valor é calculado com base no seu portfólio de ativos. Além disso, a sua aprovação e limite final disponibilizado dependem de análises de crédito e perfil que fazemos. Por ser originado dos seus investimentos, o limite máximo será maior que o seu limite atual. Você pode contratar o valor que desejar dentro da oferta disponível. O valor contratado será bloqueado como garantia na sua conta de investimentos. Toda contratação, gestão ou cancelamento do novo limite são feitos diretamente pelo app, de um jeito rápido e fácil. É só acessar o app BTG Banking, ir em Menu, Cartões, Limite, Pedir aumento de limite e Confirmar. Assim que a análise do pedido for concluída, nós vamos te avisar. E se você tiver qualquer dúvida, fale com a gente no chat do app. Até mais!